Contactar por International Transcrição www.onest gardiasco.com.br www.est validation.com.br www. мелógico.com.br Você está ansioso? Muito ansioso Desde agora, colocar essa camisa e dar uma melhora Música Pela simpatia, pela grandeza do clube, me identifico, me identifiquei muito também e agora estando aqui só confirmou a grandeza mesmo do clube, estrutura extraordinária, então espero que seja muito proveitoso, que a gente possa corresponder às expectativas depositadas em nós. Eu comecei a jogar futsal na minha cidade, lá na região, Itapera, e joguei na Saz, na escolinha lá da minha cidade, e depois fui para o Juventude também, fiz teste lá e acabei não ficando, porque era muito jovem, então fui amadurecendo, acabei chegando no Internacional, antes disso também passei no Passo Fundo, fiz um campeonato juvenil lá, lá bom, aí os profissionais lá do Inter me levaram para lá e acabei indo bem na Copa São Paulo, e no fim da Copa São Paulo, fui chamado para compor o elenco do profissional, então em 2009 a gente ficou vice-campeão brasileiro, em 2010 eu sofri com algumas lesões e aí acabei não jogando muito, e em 2011 eu fui emprestado para o Havaí, em 2012 para o esporte, e aí a gente acabou conversando lá, achava melhor rescindir o contrato, acabou em comum acordo, então fui no Bahia, fiz um campeonato bom lá e graças a Deus hoje aqui, defendendo as cores do Palmeiras, estou muito feliz. Eu gosto muito de olhar o Zinho na época que ele passou por aqui, do Rivaldo, fizeram muito sucesso aqui, então a gente espera fazer, se fazer a metade que eles fizeram aqui já está bom. A gente sabe da cobrança que vai ter aqui esse ano, e a gente vai procurar estar preparado, a cada treinamento se doar em campo, a cada jogo, então a gente vai procurar ganhar muitos títulos aqui, que é o que o torcedor merece. Agora todo mundo vai ter que torcer, quem torce por mim de verdade já me passou o recado, que vai torcer pelo Palmeiras esse ano, então a gente espera corresponder às expectativas que todo mundo tem depositado em nós, então aproveitar e mandar um abraço para todo mundo lá, que torce pela gente e tamo junto. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?